Você vai pra lá, Marciolino, você me agarrou, é hora de levar pra fora! Atrevido, atrevido, atrevido do Osmar do Sul, José! Atrevido! Atenção, assistência médica! Atenção! Alô, salva-vidas! Meu replay, ó! Ó por que que a gente reza no roteio, ó! A altura que esse torre subiu, ó! O erro dele foi tentar não desistir, a bravura dele, ó! Agora, olha o salva-vidas, ó! Ó o tanto que esses meninos são abençoados por Deus, ó! Ele chega e fica em cima, ó! O torno ia...